O segmento de SUV está tão aquecido que a Kawa Sherry vai investir em mais um modelo. Esse é o Kawa Sherry Tigo 3X e sim, você já viu esse carro em algum lugar. E eu vou mostrar os detalhes dele hoje para vocês. Bom, na verdade, esse carro a gente conhecia até então como a reestilização do Tigo 2. Na verdade, o que a Kawa Sherry está fazendo? Ela mudou o visual do carro, a gente percebe aqui, principalmente na dianteira, a grade. Aqui tem uma luz de urna, o farol veio aqui para baixo, ele muda bem a dianteira, mas ele é a reestilização do Tigo 2. Mas agora ele está posicionado entre o próprio Tigo 2, que vai continuar em linha, e o Tigo 5X, que é um pouquinho maior. A grande novidade aqui não é nem tanto visual, quando a gente fala um pouco de motor. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas se a gente for seguir o resto que é o facelift, ele mudou a roda, um pouquinho aqui na lateral, e na traseira só um pequeno detalhe. O principal destaque ainda está aqui na dianteira. E um dos motivos que a Kawa Sherry defende que esse carro aqui é um carro bem mais novo que simplesmente uma reestilização do Tigo 2, começa por aqui. Ele troca aquele motor 1.5, que continua em linha no Tigo 2, pelo inédito 1.0 de 3 cilindros. É um motor 1.0 com turbo, só que não tem injeção direta, é injeção multiponto tradicional, variador de fase apenas admissão. Tem um pouquinho mais de 100 cv e um pouquinho mais de 17 kg de torque. Ele está ligado aqui em uma transmissão do tipo CVT, que simula 9 marchas. E confesso que o carro andando, ele até tem uma boa potência, um bom torque, até aparenta às vezes ter um pouquinho mais de potência do que ele tem. Mas isso é com certeza boa parte, por causa do trabalho da transmissão CVT, que mantém o torque e a potência em uma faixa ideal de uso. E até que no percurso desse teste, a gente subiu uma serra, andou bem, o consumo está bom. A gente vai ver quando o carro chegar realmente para teste, ou para uma avaliação mais completa. Mas por enquanto, a melhor parte desse carro, consideravelmente, está aqui no motor. Bom, e aqui por dentro vocês vão perceber que ele mudou realmente mais do que até por fora. Primeira coisa que chama muita atenção é uma central multimídia com uma tela de 9 polegadas. Tem Apple CarPlay e Android Auto, ainda precisa do fio, não é aquelas novas multimídias que trabalham sem o cabo, né, para o Bluetooth, para o Wi-Fi. A única coisa é que ela é um pouquinho lenta de respostas, ela não é tão ágil, igual a gente está acostumado com as centrais multimídias dos carros, das marcas mais tradicionais. Mas ela funciona, tem, faz o papel dela. A única coisa é que, por exemplo, a parte de volume é aqui embaixo, né, algo diferente. Até a parte para acessar uma tela de configuração é aqui embaixo, foge um pouquinho do tradicional, mas é uma tela ok. Já é uma evolução do multimídia que a gente encontrava muito em carro de origem chinesa, já é uma multimídia um pouquinho mais esperta. Aqui eu tenho ar-condicionado, um ar-condicionado tradicional, não é duas zonas, não é automático, não é nada. Se você quiser ver as funções do ar-condicionado, ele aparece aqui na tela, tudo, mas não é, não tem a função automática. Aqui é a alavanca de câmbio do câmbio CVT, né, como eu já disse aqui, a parte de volume, freio de mão tradicional. E quando a gente olha no geral em acabamento, é um acabamento bom, né, ele mistura preto piano, fibra de carbono, um material como se fosse escovado. Aqui em cima ele é plástico, mas ele tenta imitar um pouco o couro, tem até uma falsa costura. Mas a gente chama muita atenção aqui. O volante é novo, ele tem uma base reta, revestida em couro, não tem aletas para troca de marcha, mesmo ele simulando nove marchas. Mas o Paião Instrumentos é interessante, ele tem uma tela de alta resolução colorida, nessa versão aqui que é a Pro, que é a mais cara, que funciona bem. O velocímetro tem boa posição, conta giros, computador de bordo, tem outras funções, mostra a temperatura, mostra a pressão de pneus, é bem legal. A única coisa é que ele é um pouco apertado, talvez, aqui de espaço interno para alguém. Mesmo eu que sou baixinho, tenho mais de 65, às vezes eu bato um pouco a perna aqui. E outra reclamação é que aqui na minha lateral esquerda eu tenho o comando do retrovisor, algo normal. Mas, por exemplo, para trabalhar entre o modo Sport e o modo Eco, é um botão bem escondido aqui. Se você não conhece o carro, você não vai achar. E também tem aqui a parte de controle de tração e estabilidade, tem o assistente de descida, tem o rebatimento elétrico dos retrovisores. A única coisa que o carro vacilou é que o carro tem apenas dois airbags, só tem os airbags frontais. Mas não tem mais do que isso, são apenas dois airbags, numa era que a gente está falando de carros, pelo menos com quatro. Vamos aproveitar, vocês veem a traseira do carro também, como eu falei no começo, mas também vamos falar um pouquinho de versões e preço. O Kawashire Tiggo 3X será vendido em duas versões, uma a mais simples, com meus equipamentos, e essa daqui, que é a Pro, que ela é a mais completa. É até chave presencial, tem alguns detalhes que vai diferenciar, desenho de roda, farol de LED. A única coisa é que eu não tenho os preços nesse momento que a gente está gravando, os preços serão divulgados depois, mas você já pode ver os preços aqui das duas versões. Lembrando que ele é sempre com motor 1.0 turbo, com o câmbio CVT que simula nove marchas. E aí, o que vocês acharam do meu Kawashire Tiggo 3X? É uma boa opção aí nessa faixa de preço, com tantos concorrentes tão tradicionais entre os SUVs? Comenta aí embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação, e a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho